Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse tipo de penteado Pai, é penteado normal, simples Na verdade é normal e simples Só que eu meio que não vejo tantas pessoas a usar esse penteado Um dia eu vi no Youtube e eu resolvi fazer igual Eu vou virar pra vocês verem Eu vou virar de lado De costas Deixa eu pegar aqui Pronto Ó, tão vendo? Esse tipo de penteado é normal Eu já ensinei a fazer Tá vendo esses negocinhos aqui, ó? Ó, tá vendo? Então, é só vocês fazendo esse tipo de penteado Hoje eu vou mostrar dois penteados Deixa eu virar Aí E eu vou despentear ele Despentear esse Vou tirar e demonstrar como se faz, tá? Prontinho, desmontei Agora vocês vão precisar Peraí que tá embarassado Aí, desembarassei É, vocês vão precisar aqui Dois elastiquinhas Pode ser preto, colorido A cor que você quiser Eu vou usar um preto e um colorido Porque eu só tenho um preto e um colorido Então, tá É, primeiro Vocês vão precisar de uma escova também E vão pegar aqui Vão pegar só essa parte Não vou pegar tipo de trás pra frente, não Vou pegar só essa parte aqui de baixo De cima da orelha E pronto Daí vocês vão unizando com a mão Daí vocês abrem aqui Ó Tem que ficar assim Entendeu? Agora vocês vão pegar um elastiquinho Este elastiquinho E vão amarrar Normal Vou fazer tipo um mini rabinho de cavalo Meio amarro Pronto Eu amarrei três vezes Porque O meu cabelo ali é muito fininho E é de tanto a pentear É, tá Aqui Agora Deixa eu virar de costas Porque agora Tem que vir ali De costas Assim Assim Agora Vocês estão vendo aqui Eu não sei se estão vendo Mas acho que estou Agora Vocês vão fazer Tipo um buraco Aqui E vão Pegar o cabelo Fazer assim Entendeu? Fazer um buraco E já o cabelo pra frente Dei com o dedo Que tá aqui no buraco Vocês puxam O rabinho de cavalo Se vocês fizeram E puxem pra baixo E pronto Tá aqui o penteado Se vocês quiserem fazer mais Dei Vamos coisando aqui E às vezes falem Mas eu quero fazer só isso Deitem outro tipo de penteado Que dão pra vocês fazer Você vai pegar Você não precisa desmanchar esse Você vai pegar Outro Elastiquinho Olha Na minha cabeça Vamos pegar outro elastiquinho Vamos abrir Deixa eu mostrar de casa Vamos abrir E vão Prender aqui Vocês tiram esse daqui O que vocês fizeram Esse rabinho pequenininho E joga pra frente Esperem aí E jogam pra frente E jogam pra frente Agora a gente pega O resto do cabelo Tem aqui E a mata E o cabelo E o cabelo E o cabelo E o cabelo Que vocês jogaram pra frente Vocês jogam pra trás E fazem assim Desses aqui Sabe buraco aqui O buraquinho aqui Vocês puxam Daí fica E atrás Mas também dá pra fazer isso Ou vocês prenderem tudo junto Em vez de jogar esse pequenininho pra frente Você amarra junto com o grandão E fica assim Bom penteado Pra ir pra escola Agora se vocês quiserem Colocar uma fitinha Ou alguma coisa assim Pra enfeitar Que é legal também Ó Sabe aquela fitinha lá de Ai não Tá gelada Mas tá Sabe aquela fitinha lá de Como que é o nome? De presente Assim Que vocês amam Coisa presente Então Dá pra vocês pegarem essa Ou comprar aquelas Pra cabelo Daí vocês colocam aqui embaixo Assim Agora vocês puxam E põem Esse daqui Deixa aqui E esse daqui Põem pra cá Agora vocês quiserem Fazer do outro lado Também né Pegar Coisinha do outro lado É que a câmera É ao contrário Deixa que estranho Aqui Fazendo lá E fazendo coisinha aqui Assim Prontinho Você pode ir assim Também Fica legal Cadê a outra fitinha? Quer dizer Esqueci o nome Vem saber Esses daqui Que sobrou Você passa aqui embaixo Passa aqui por baixo Pra ele prender Pra aparecer só o nome Só o assim Ó Só o assim E prontinho Ó Deixa eu mostrar de lado Legal né Se vocês gostaram Esse vídeo Curta É Mata pros amigos Passa no face Põe no whatsapp Põe no mundo de coisa É E se inscreva no canal Aqui embaixo Um coisinha Que é inscrito Inscreva-se E Tem muito Nóis vídeos Tem eu Com a minha amiga Tem a experiência Do gelo Tem outros Penteados Tem os coques Vocês verem Se inscreva No canal Dá uma curtida Passa no face Passa no whats Vai se quiser Com o vídeo Mas ando no si Por favor É Muito obrigadinho Por assistir E beijo Tchau 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 Tchau